CCT lança o website oficial de base de dados onde facilita a comunidade a ter acesso à atividade e negócio. Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste e Serviço Mútua com o Governo, Lihúcio e Ministério Coronado de Assuntos Econômicos, no Ministério do Turismo e Ambiente, no Ministério do Comércio e Indústria, realiza a Ceremonia de Assembleia Geral Anual de Nariho Rua Rua de Xinhat. E a Ceremonia de Assembleia Geral Anual de Nariho Rua de Xinhat, né? CCT lança o website base de dados, o objetivo é facilitar a comunidade a ter acesso à atividade e negócio. Tu e o presidente CCT, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, website base de dados, né? A tua reatividade de negócio durante, né? No bele atene de aclutando dados empresários e estrangeiros, Sino NB, a lau Serviço e a Timor-Leste. O website é a base de dados importante, tevez. O serviço de registro, verificação empresarial serve. O serviço de registro, verificação empresarial serve. O serviço de negócio, verificação empresarial serve. O serviço de A gente concorda com o plano de ação de TNAM, mas a gente tem o contrato de empresa, a gente tem o site, a gente tem o site, a gente tem o site, a gente tem o site. Quando a gente tem o site, a gente tem o site, a gente tem o site, a gente tem o site. Além de lançar o website, a gente tem o progresso do serviço durante o ano, no plano de atividade para TNAM ser a turma, nós vamos discussão com os membros de TNAM, onde Tauhamu took ideia no forte decisão para o serviço de TNAM lá o ano durante o ano, nessa forma, ida onde educa malu, ato labelu-se que é a presidência de TNAM lá dia para o futuro. Marito da Costa, Xemén.